Bom, eu sei que tem gente aí que tem dúvidas se você consegue jogar videogame no notebook. E dá sim, dependendo do seu notebook, dá sim. Vou passar duas dicas aqui pra vocês hoje. Uma é o PCSX2, que é um emulador de Playstation 2 aí, que não exige um PC ou um notebook tão potente assim, mas se for muito antigo também não vai rodar. Então esse aqui é um emulador que você consegue estar jogando jogos de Playstation 2 aí, como o San Andreas, por exemplo, GTA San Andreas, no seu notebook ou no seu PC. Porém, se você quer jogar jogos mais atuais, existe atualmente a Xbox Cloud Gaming. Isso aqui é da Xbox, onde você paga uma assinatura mensal ou anual, e você consegue jogar games, mesmo que o seu notebook seja fraco, porque você vai jogar na nuvem, o jogo não vai rodar no seu PC. Ele roda na nuvem e faz assim com que você consiga jogar jogos aí sem ter um PC potente. Você vai ter que pagar a assinatura, não tem como jogar de graça aqui não, tá? Você realmente paga uma assinatura e joga aí o jogo pela nuvem. Alguns jogos você precisa de controle, outros dá pra jogar com o teclado e mouse mesmo, tá? E você consegue estar aí se divertindo. Então são as duas dicas aí que eu passo pra você, Xbox Cloud Gaming ou emulador de Play 2, beleza? Então é isso, até mais.